Meu nome é Eduardo Orlandinha, eu sou gerente de e-commerce do Angelone. O Angelone é uma companhia que foi fundada em 1958 na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Hoje nós estamos presentes nos estados de Santa Catarina e Paraná, com 27 lojas físicas. Temos uma rede de postos de gasolina e farmácia. No e-commerce, hoje atuamos com quatro sites, um de supermercado, um de eletro, um de bebidas e um de farmácia. Nós lançamos há dois meses atrás um novo site divino.com.br, no qual teve muito envolvimento da companhia e da Compass. Foi um grande projeto que a gente realizou, com foco em venda em bebidas online, cafés, vinhos, destilados. Então, surgiu mais um player no mercado e a gente veio muito competitivo para esse novo mercado. O conhecimento da Compass está nos ajudando muito no desenvolvimento das nossas estratégias de e-commerce. E nós estamos muito satisfeitos com o que eles vêm entregando para nós. Há dois meses atrás, nós lançamos um projeto mobile do Eletro. E, desde a virada dele, a gente teve um grande resultado. A nossa taxa de conversão praticamente dobrou. E, todo mês, a gente vê uma evolução das vendas desse novo negócio. A plataforma do Oracle é uma excelente ferramenta. Desde a implementação, todo o time teve consciência que foi uma grande aquisição da rede Angelone. Nós começamos a colher os resultados. Desde os primeiros dias da implementação até hoje, a gente vê uma evolução. O time está conseguindo interagir cada vez mais com a ferramenta, aprendendo e se desenvolvendo. E, hoje, a gente está buscando esses resultados aí, colhendo esses resultados.